A CIDADE NO BRASIL Vocês são muito de jovena mesmo, olha pra cara do cara Não é a cara do Dida? É o Dojo, homem É o primo dele, cara Comecei minha carreira com ele, homem Quando o Mário começou a minha empresarial O cara é um demônio no gol, homem Nossa, tá louco, homem, o cara é um veneno Vamos ver se a habilidade tá no sangue, então, né? Então assista, então E deixado o teu caô Joga-se aonde, hein? Respeita que podem chegar Aonde nós chegou É o bicho, é o terror É o bicho, é o terror Respeita que podem chegar Aonde nós chegou Boa, com essa dupla aí, olha, meu irmão Não vai ter pra ninguém Problema esses argentinos aí Nuestra equipa está muito boa Tendemos que ganhar a Copa Brasil, decime que se sente Inté Su casa, su papá Não vai pegar nenhum pênalti meu, rapaz Vou pegar todos, gordinho Que pipoqueiro Que pipoqueiro, rapaz Eu vou bater o pênalti e vou virar a cala Vou mandar só na asa, vou mandar só na trinca Vou mandar só no primeiro lado da rede Todos eu vou pegar todos, quero ver eles Vou pegar todos Senhora, tudo bem? O sonho aí vai funcionar assim, ó Primeira parte não tem alternado, certo? Se haver um empate Aí tem a segunda fase Que vai ser alternado, certo? Ok? Entendido? Boa sorte, obrigado Sorte eu não preciso, tudo é precisar de sorte Tudo é precisar de sorte, rapaz Tudo é precisar de sorte Ficando moleiro Ficando moleiro É agora, é agora, hein Ficando moleiro Vai, 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 vai Boa Isso aí meu guapo Ficando moleiro Ficando moleiro Ficando moleiro Que categoria Que categoria Ficando moleiro Boa Para fora do 47 Ó Vai aqui é sua Boa Agora , vou Boa Boa Bora Boa 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 Eeeeee! Boa! Vamos, bolero! Vamos, bolero! Vai, bolero! Boa! É isso aí, bolero! É isso aí, bolero! Vamos para a gente! Vamos para a gente! Boa pra gente! Boa! É isso aí, bolero! Opa, desculpa. Dod, Dod. O tamanho do cara, tá bom. Vamos Dodi, é pro time Dodi. Vamo Dodi, vamo Dodi! Vamo Dodi! Vamo Dodi! Vamo Dodi! Eu falei, vamo Dodi. Leve o bolero. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai! Vamo Dodi! Isso aí, vamo! Que bom! Isso aí! Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos fazer o que vai fazer! Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos fazer! Esse aqui está pegado! É isso aí! Isso aqui é o meu! Um abraço! Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos! Que defesa é essa? rapaz. Ah, tá louco, tem a sorte grande de achar esse cara, hein? Boa dia, hein, boleiro! Boa, chega, boleiro! Vai, boleiro! Vamos, boleiro! Pra cima, hein? Tem que fazer, hein, boleiro! Tem que fazer, vamos fazer! Boa, boleiro! Boa! Vamos, boleiro! Vamos, Dodi! Vamos, vamos! Concentração! Concentração! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Mira, mira, mira! Tem que pegar, hein? Boa! 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 Boa, Dodi! Boa! Vamos pra cima! Muito bom! Muito bom! Treinamento das colherias no canto, boleiro, vamos lá no canto! Boa! 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 Vamos, vamos! 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 Boa! Vamos, Dodi! Tava nela, hein? Ah, Dodi, vem de couve, meu irmão! Qual é? Ah, que que é isso, cara? Boa! 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 É demais! É um credo, meu irmão! Bota contra, rapaz! Tão tranquilo! Tão tranquilo! Muito bom, muito bom! Pega nesse argentino aí, Dodi! Vamos, munheco! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, vamos! Concentração! Bora, Dodi! É tu aí! É tu aí! Boa! Boa, Dodi! Boa, Dodi! Boa, Dodi! Bora, Dodi! Bora, Dodi! Então, meu parceiro! Tu que é o tal de boleiro, pode bater em qualquer canto, que aqui tem goleiro! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Vamos, Dodi! Boa, Dodi! Boa! Aí, Amargo! Tu não me conhece? Então tá suave! Essa tu teve sorte! O que pegou na trave, vai me conhecer, é agora! E vai respeitar a minha história! Boa, goleiro! Pra cima dele, goleiro! Boa, cima dele! É agora, goleiro! É agora, hein! Boa! Boa, goleiro! Cadê a torcida adversária? Não tô ouvindo nada! Tem que respeitar o dom da passada! Esse goleiro é fraco! Jogou aonde? Segura! Juvenil! Vamos! Oh, oh, oh! O nosso forte é a rima! Vamos, Dodi! 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 Ei, 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 ei! Ei, cadê a comissão? Cadê a comissão? Os organizadores do torneio lá! Vai lá arrumar o nó da rede! Vai lá arrumar o nó da rede! Respeita o Pai! Respeita que o Pai tá aqui! Digolaça aí, Gordinho! Caraca, meu irmão! Que ponte é essa? Nem a prefeitura faz um negócio desse, hein! Encredo, hein! Tirei o chapéu, hein! Tirei o chapéu! Ó! Só tem barulho da rede! Bora, 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 bora. O que é esse, moleque? Giro? Giro! Ficou! O que é esse? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Salva tudo da rede! Vem comigo! Vem comigo! Boa, 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 pai! Boa! Boa, boa! Boa, boa! Boa, boa! Ô, ô! Ô, Dô, Dias, tu não me ajuda, né, Dô? Ô, isso daí é fácil, cara! Não, eu não acredito, meu irmão. Vai voltar a pé pra casa, hein! Boa, moleiro! Que caralho! Boa, rapaz! Boa, rapaz! Boa, rapaz! Boa, boa, boa! Boa, boa, boa! Boa, 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 boa! Boa, boa! Ô, Dô, Dô, qual é que é, meu irmão? Cansou? Caraca, meu! Vamos lá! Ah! Aqui é dez, ó! Aqui é dez! Boleiro, vai, goleiro! Pra cima, hein! Pra cima, roleiro! Aqui é a tua, boleiro! Aqui é a tua! Boa, boleiro! Boa! Boa, boa! Vai buscar, vai buscar! Quatro! Quatro! Ah! Busca essa! Busca, 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 busca! Ô, Dodi! Porra, cara! Quatro pênaltis, tu não pegou um! Pô, teu primo ia pegar um pelo menos, né? Seguinte, última bola, última bola... Eu fiz o cinco, eu garanti! Última bola, cara! Defende pra nós ir pra final, cara! Ficou fim de ti, pô! E outra! Vamos atropelar os argentinos na final! Eles empataram com a gente antes, porque eu errei de propósito, só pra eles acharem que tava bem! Isso aí é tática, é tática, Dodi! Pega a última aí, cara! Beleza, Dodi? Beleza, Dodi? Boa! 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 Aí, ó! Tamo na final! Vamos pegar esses argentinos! Boa! 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 E aí, esse aí é nois! É nois, é nois! É nois, é nois, é nois! É nois, é nois, é nois! É nois, é nois, é nois! É, eu falei! Eu falei! Eu quero é um veneno! Bora pra final, pô! Eu tô até emocionado, cara, porque eu jogo demais mesmo, cara, que eu tô na humildade do pessoal do cara de talento, né, e eu sou esse cara de talento, né, cara, eu jogo muito, tu viu minha tranquilidade ali, né, cara, eu me emociono porque eu jogo muito nisso, cara, demais, demais. Ô, boleiro, ô, boleiro, ô, a humildade não te faz melhor que ninguém, cara, mas faz diferente de alguém. Boa, 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 isso aí é pro segundo mês, é pro boleiro, boa, boleiro. Não ganhou sozinho, gordinho. Porra, porra, ele fala, mano. É, mas também, né, cara, quer que não fique sem falar quando me vejo jogar, né, os caras sempre mostram. Boa, Doddy, ô, boa, Doddy, boa, Doddy, boa, Doddy, boa, Doddy, boa, bem demais. Ô, não, é que ligue o meu talento e ficou sem palavras, né. Tá, o negócio é o seguinte, ó, chega de lorota aí, ó, vai lá descansar porque depois tem final, meu irmão, e a gente tá lá, vai. Pô, beleza, rapaziada, é só mais cinco, hein, 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 ó, boleiro, ó, descansa, rapaz. Eu te treinei, eu te treinei, meu bruxo. Que treinou, meu irmão, só bota em furada aí, rapaz. Eu te treinei, meu bruxo. Eu avisei, eu avisei. Tá louco, esse Paulinho, hein. Isto não pode ficar assim. Hermanos, hermanos, vêm. Entendido? Sim, sim, sim. Ah, tá louco, cara. Eu jogo demais. Não é que pode, não é que pode me dar tanto talento, cara. E outra, as outras duplas, meu Deus do céu, cara. Os caras não jogam um por cento do que eu jogo, homens. Erraram todos os pênaltis. O Dodd pegou umas fáceis ali, mas não adianta. Ah, agora eu vou dar uma descansada, porque no final tá no papo, né. Vou levar mais um troféu pra casa, porque eu sou diferente. O que tá acontecendo? Ei, como é que é gordito? Como é que é gordito? Esse gordito é muito pesado. Calma. Vai mostrar que eles amaram um guicho. Estão levando o boleiro, homens. Cadê o boleiro, cara? Cadê o boleiro? Não viu nada dele? A gente tem cinco minutinhos pra começar a jogar, meu irmão. Cadê esse cara, meu irmão? Só não me quer, que que é isso, legele? Só não me quer, só não me quer, que que é isso, legele? É o que, papai? Oi, baixo a bola, chufe. Dois, três, tô gravando. Ah, vocês estão loucos, cara? Sempre com essas birras. Ah, porra. Tá, mas não conhece o mal, filho. Já, tem que te ver um delezinho, gente. Já fala, já. Ah, falei eu? O cara não deu manho? Não, boleiro. Para, tu não é. Ô, boleiro. Senhoras e senhores, tudo bem? Vai funcionar assim, a primeira parte é... Vai, vai, vai. Ah! Ficou legal. Deixa aí, deixa aí. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal. Ficou legal.